Fala pessoal, Tadeu na área, nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você cria personagem consistente Utilizando o Canva de maneira descomplicada, rápida e bem fácil Então se você quer aprender a criar o mesmo personagem fazendo várias ações Pra você utilizar aí nas suas animações, nas suas histórias, enfim, nos seus projetos Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar como criar esse personagem consistente Aqui dentro do Canva, em um passo a passo, facinho, facinho, bora lá Bom, eu tô aqui na tela inicial do Canva e aqui do lado esquerdo, logo abaixo da Bainício Eu tenho o Estúdio Mágico, eu clico nele, rolo um pouquinho pra baixo até chegar nessa parte aqui de texto A imagem, clico aqui também e venho aqui em Experimente E aqui agora na minha prancheta em branco, lado esquerdo tem a mídia mágica E esse local aqui é onde eu vou inserir o Prompt, que são os comandos pra gerar a nossa imagem Então antes de mais nada, você tem que pensar em que tipo de imagem você quer gerar E descrever essa imagem criando assim o seu Prompt Pra fazer com que a inteligência artificial entenda e crie o seu pedido Então vou fazer o seguinte, vou criar aqui 5 páginas diferentes Porque eu quero criar 5 personagens iguais fazendo coisas diferentes, né? Então eu venho aqui nesse maisinho, adiciono a página Adiciono 5 páginas, página 3, página 4, página 5 Volto lá na primeira, aperto a tecla T do teclado E agora eu vou criar as minhas instruções aqui, o nosso Prompt Então vou digitar aqui, crie 5 Prompts em inglês Vamos criar em inglês porque as IAs normalmente interpretam melhor termos em inglês Você pode criar em português também Mas eu acho melhor a gente já criar em inglês porque é bem fácil converter Utilizando a própria inteligência artificial do campo Então crie 5 Prompts em inglês com a mesma seed Eu boto dois pontos aqui Vou digitar a minha seed 56, 34, 87 Põe uma vírgula aqui depois do último número, dou um enter para descer E agora eu vou colocar as instruções básicas para o design do meu personagem Crie uma garota loira, 9 anos de idade, vírgula Cabelos curtos, usando vestido lilás, estilo Pixar 3D, ponto Pronto pessoal, essa aqui em negrito é a instrução básica que iremos utilizar para todos os Prompts E agora mais abaixo eu vou pedir para ele criar outras instruções variáveis Para fazer com que a personagem pratique ações diferentes Então dou o enter duas vezes E aqui eu digito no prompt 1, dois pontos Eu vou copiar aqui esse no prompt 1 Dou o enter, abaixo dele dou um ctrl V para colar Digito aqui o número 2 E vou fazendo isso até completar 5 Prompts Prompt 3, Prompt 4, Prompt 5 E agora em cada um desses Prompts eu vou colocar as minhas instruções variáveis No prompt 1 ela corre no bosque florido segurando balões de aniversário Vou copiar só essa parte aqui no bosque florido Porque todas as minhas instruções variáveis Ou seja, todas as mudanças que farei no personagem acontecerão dentro desse bosque florido Então no prompt 2 eu digito Ela faz carinho em um coelho E aqui eu colo ctrl V no bosque florido No prompt 3 ela está pescando em um rio Eu dou um ctrl V no bosque florido E assim eu vou dando as instruções para cada um desses Prompts restantes No caso aqui eu criei só 5 Mas você pode criar a quantidade que você achar necessária E beleza, terminei de criar os meus Prompts Agora vou selecionar todo esse texto que eu criei Seleciono tudo Dou um ctrl C Vem aqui nesse brilhinho aqui, nessa bolinha de ações rápidas Dou um clique nela E aqui eu tenho a sua opção de gerar um texto mágico Esse aqui é um recurso do Canva Pro Mas não se preocupe Para você que não tem um Canva Pro ainda Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Para você utilizar o Canva Pro de forma gratuita durante 30 dias Então clica aí no link Acesse o Canva Pro E em seguida vem aqui em texto mágico E agora você cola o Prompt aqui Beleza? Em seguida clica aqui em gerar E ele vai gerar todas aquelas instruções aqui Do 1 ao 5 Ele vai gerar aquele Prompt que você pediu todo em inglês Já no jeitinho para você apenas copiar e colar E gerar suas imagens Então aqui você pode observar Que para cada instrução, cada Prompt que ele criou Ele colocou a SID A mesma SID aqui no final de cada Prompt 5, 6, 3, 4, 8, 7 Aqui também, aqui também, aqui também E aqui também E pessoal, para você que não sabe O SID é o número único utilizado em sites e ferramentas de inteligência artificial Como Leonardo AI, Midjourner Entre outras IaaS que criam imagens E ele serve como uma referência, um ponto de partida Para que o algoritmo da inteligência artificial Garanta que ao você utilizar esse SID O resultado final da sua imagem tenha consistência E mantenha os padrões e elementos visuais Mesmo que a imagem seja gerada em momentos diferentes Ou com pequenas variações no Prompt Então o SID permite que você crie uma memória ali Memorize aquela imagem que você criou a princípio E através daquela criação Você consiga criar outras imagens semelhantes Mesmo que você mude algumas coisas no comando, no Prompt Então dito isso Agora eu vou selecionar todo esse texto aqui Ou você pode inserir aqui também uma página em branco Você insere ele Deixa eu pegar aqui Joga ele aqui para a página 2 Deixa eu aumentar Belezinha E agora a gente vai criando aqui de 1 a 1 Eu pego aqui esse primeiro Daqui depois do número 1 Create E venho até o final aqui da SID Até o final do set Essa aqui é a minha primeira instrução Dão Ctrl C E colo ela aqui no lado esquerdo Dão Ctrl V Aqui abaixo eu não faço nada Só escolho aqui a proporção da minha imagem Eu quero que ela fique quadrada mesmo E agora eu venho aqui em gerar imagem E beleza Voltando aqui no Prompt em Português Ele criou certinho Ela corre Botei até core aqui Botei escrever até errado Vou consertar aqui Ela corre no bosque florido Segurando balões de aniversário Olha só Vou colocar essa imagem aqui abaixo Escolhi uma dessas quatro Se por acaso não ficar do seu agrado É só você gerar novamente Lembrando que com o Canva grátis Você tem apenas 50 créditos Para gerar essas imagens E com o Canva Pro Você tem, se eu não me engano São 500 créditos renováveis Então não esquece de clicar no link Para você utilizar o Canva Pro Gratuitamente durante 30 dias O link está na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Então olha só Essa foi a nossa primeira imagem Tem outras variações aqui Deixa eu clicar nela Ela abriu Está do jeitinho que a gente pediu Garota 9 anos de idade Usando vestido Cabelo loiro Segurando o balão Tal e tal Agora vamos para o nosso segundo Prompt Vem aqui no número 2 Começo do Create Vem até o final Da CID novamente Dão Ctrl C Vem aqui na minha mídia A mágica Clica em voltar Para ele me dar a opção De gerar novamente E dou um Ctrl V E faço o mesmo procedimento Gerar imagem E olha só Ele já gerou aqui 4 imagens Também semelhantes A primeira E o Prompt Diz que ela faz carinho Em um coelho No bosque florido Então temos aqui Bem legal Olha só Ela fazendo carinho No coelhinho Essas duas de cima Não ficou muito legal Mas tem essa outra aqui Que ficou bem parecida também Vamos ao nosso terceiro comando E o terceiro comando Fala que ela está pescando Em um rio No bosque florido Então bora ver Qual a imagem Que ficou melhor Tem essa Que já ficou bem legal também Só que apareceu Aqui meio com duas varas Deu uma bugada Tem essa outra aqui também Essa outra Já ficou um pouco melhor E tem essa terceira aqui Que ficou boazinha também Tem até um peixinho Pendurado aqui Olha só Pegou até o Nemo Vixe Tem uns peixes flutuando aqui Ficou bem louco Mas esses peixinhos aqui Você pode até apagar Utilizando o próprio Canva A ferramenta de remoção Bora pro quarto prompt Ctrl V Bora lá E olha só Aqui no quarto prompt Ela está deitada Cercada de animais No bosque florido Olha só Que maneiro E olha só Ela deitadinha aqui Cercada de animais Olha só Que legal Perfeito Praticamente igual As outras imagens Vou dar o Ctrl X E vou colar ela aqui embaixo E assim Vamos ao nosso último prompt E nesse último prompt Eu pedi que ela Esteja sentada Em um balanço Na árvore No bosque florido Então bora ver como é que ficou Vou clicar nessa primeira Olha só Que legal O balancinho aqui As imagens às vezes Não saem perfeitas Mas aí é só você gerar novamente E criar outras imagens Bora ver essa outra Aí já ficou bem melhor A perna está certinha Os braços também A mão está um pouco bugada aqui Mas não dá nem para perceber E tem essa última aqui também Que assim como as outras Ficou muito bacana Vou deixar esse modelo aqui Na descrição do vídeo Caso você queira usar E aí você só altera aqui O que você achar necessário E muito obrigado por assistir E olha só Antes que eu me esqueça Se você tiver na dúvida De como eu gerei Essa seed É bem simples É só você digitar Qualquer número aleatório 6, 7 ou 8 números aí E você mesmo Cria a sua própria seed Não tem mistério É só você mesmo Criar o número Que você quiser É só você Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti